Música E estamos no Planets vs Zombies 1 de novo Agora enfrentar o Digger Zombie Ele é lá do Minecraft, sabia? Sabia não? A fraqueza dele habita esparevilha que ganhamos no vídeo passado Hoje vamos usar ela E aquele início lento de sempre Primeiro plantas solares O subrogumelo Aí vem um zumbi, um zumbi, um zumbi Dois zumbis É o padrão, né? De facilidade do PVZ1 E só tem uma hora? Ok, jogou ok Bom, colocar a planterna aqui Para pelo menos enxergar um pouco Agora a gente sabe que se não tiver zumbi Aqui e nem na fileira de cima Que dá para ver só a cabeça no cantinho A gente sabe que ele está aqui Bem louco Essa é a única função da planterna no espaço aí embaixo Mas agora vamos colocar as Bids para ervilhas Para quando chegar o Digger Zombie A gente já está preparado Bom, a Bids para ervilha funciona Como uma dispara ervilha e dupla ervilha Vocês já sabem Ela tira para frente uma ervilha Mas para trás ela tira duas ervilhas Por isso que é uma dispara ervilha e dupla ervilha Só o zumbi que é bem resistente, né? Ainda consegue comer uma planta E vamos botar a última planterna Pronto, nem precisa ir a turbinada E agora que está vindo o primeiro zumbi na água Ótimo Chegamos na hora final É uma fase de uma hora bem rapidinho mesmo E por que eu não pego o cacto? Como eu falei, o cacto é inútil A Bids para ervilha também serve para atirar No zumbi que tiver assim, ó Acumulado de gente Para pegar ela para trás Não é a melhor planta, mas E ganhamos carambola E iremos usar carambola para essa fase agora Tem o digger zombie E o zumbi da caixa de música Vambora lá Eu vou usar carambola e a Bids para ervilha nessa fase Provavelmente ela vai ter duas ordens, né? Certa a resposta É, exatamente Então, como eu acho que a fase 4-9 vai ter duas ordens também Acelera só daqui, por favor, editor E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto